E as vezes a gente aplaude tanta coisa desnecessária e você tá aqui aplaudindo uma pessoa que se preparou pra trazer algo pra beneficiar você, amém? Então vamos dar um aplauso mais gostoso, assim, mais merecedor de uma mulher que se preparou pra cá pra você, amém? Uau! Eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que fazer algumas coisas. Me esqueça de me lembrar. Me desculpe por isso. Foi maravilhoso o que eu vi. Elas pessoas reuniram na minha prega. E tudo o que eu escutei aqui parece que está junto com a pregação que eu trouxe. Amém. Nós vamos te falar sobre o coração. E dentro de alguns minutos eu vou falar algo sobre o coração. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre o meu passado. Nós sabemos que este livro é um livro de amor para as nossas vidas. Aqui está a nossa história. Mas não é somente uma história. Mas é a verdade. E quando nós lemos a verdade, nós vamos atuar em cima dessa verdade. E nós vamos receber mudanças como ser humano. E eu acho bonito como se fala em inglês. Seja a mudança. Seja diferente. Seja único. Porque não existe uma segunda pessoa de você. Assim como vocês estão sentados aqui. Vocês são lindas. Não porque eu penso isso de vocês. Mas o nosso pai se deixar para pensar isso de você. E nós louvamos o Senhor por aquilo que ele tem feito. Amém. Amém. Ok, meu verhaal. Isso vai mais de 25 anos atrás. A minha história que eu quero compartilhar com vocês fala sobre 25 anos passados. E eu não quero tornar essa mensagem pesada. Mas eu sou uma criança com mais de homens. Infelizmente, na minha família, eu fui abusada por homens diferentes na minha idade. Não somente no meu corpo, mas também no meu espírito. E isso criou uma imagem negativa sobre mim mesma. Eu fui mais de 15 anos depressiva. Eu era uma pessoa extremamente insegura. O espelho não era o meu melhor amigo. Mas o Senhor me fez ver através dos seus olhos que eu tinha valor. E tudo aquilo que aconteceu, apesar de tudo que eu passei, o amor do Senhor sempre estava presente. Para sobreviver no mundo em que vivemos, eu tinha uma tática. Eu me tornei uma pessoa muito séria. E eu era tão séria que eu já não conseguia mais sorrir. Quando eu sorri, eu sorri como uma palhaça. Eu me dava como assim, ah, tudo está ok. Eu falava tipo assim, eu botava uma máscara, né? Ah, está tudo bem. Mas quando eu ia para minha casa, eu sentava no banco, no sofá. Mas eu estava em minha casa. Aí eu me encurvava toda. E aí eu comecei a me questionar, qual que é o meu valor? Quem sou eu? Até que alguns dias passados... O Senhor me fez algo dentro de mim muito bonito. O Senhor me transformou a ponto de me deixar ver que eu tinha um homem maravilhoso. E depois do Hans, ele cante a nossa fronha com a alma. E quem conhece o pastor Hans sabe que ele é muito sorridente, né? Está sempre sorrindo. O Senhor, ele sabe exatamente o tipo de homem que ele vai dar para você. Eu tinha necessidade de ter um homem feliz na minha vida. E não é através do Hans, mas é através do... do Senhor que eu voltei a sorrir. E eu posso ser feliz. E eu espero que vocês, na esta conferência, também, mais em seu homem vão se mudar. E eu espero que após esta conferência, cada vez mais você vai receber esta mudança dentro de você. Amém. O que é o nosso homem? O que é 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 dentro de nós? O que é que nós deixamos o mundo ver sobre nós? Como que nós andamos nesse mundo? E como que nós protegemos o nosso coração? Sabe que do coração procede todas as decisões? Por isso que se diz, não tome decisões rápidas. Vá pensar. Porque isso é um assunto muito importante. Como que está com o seu coração? Como que hoje está com o meu coração? Porque nós deixamos os nossos corações um pouco perdidos. Nós estamos ocupados com muitas coisas. Nós queremos visitar os nossos amigos, mas nós estamos sempre pendentes de nossas agendas, procurando quanto que eu vou conseguir. Como que nós olhamos para os outros? As pastores dizem que nós olhamos para as pessoas e já temos o nosso julgamento. Mas você não pode julgar se você realmente não conhece essa pessoa. Você não precisa de tempo e de tempo. E eu achei muito interessante o trabalho com o espelho. E eu sei que é um nederlandse a indreza. E é uma expressão, na verdade, do Holandês. Mas nós temos uma afspelhação de Deus. E uma afspelhação de Deus. Que maravilha. Eu vou tentar trazer para a nossa realidade. Nós somos o espelho que devemos refletir aquilo que Deus tem para nós. Mais ou menos assim. Não é bem lá. Mas é isso aí. Nós temos que fazer a nossa realidade. A impressão, trazer a existência, refletir o Senhor. Você tem andado, dando testemunho, caminhando, fazendo propaganda de Jesus? Ou você tem feito propaganda de Satanás? Como você tem andado? Quem que nós temos representado? E isso começa no nosso coração. Eu trouxe uma dama muito bonita. Eu sou uma dama que eu conheço. Algumas pessoas já a conhecem. De 2011. De 2011. E eu trouxe uma dama que eu trouxe a minha bolsinha. Desculpa, dame. Desculpa, mas eu não me enxerguei a ideia. E depois de excuusbag. Isso é um tipo de bolsa das desculpas. Das são desculpas que nós encontramos para não ter felicidade. Sabe o que nós fazemos? Nós sempre estamos direcionados à situação ao nosso redor. As crises. Não posso comprar roupa. Não posso ter uma maquiagem nova. Não pode. Tem que guardar dinheiro. Roupar dinheiro. Oh, eu tenho que achar dinheiro. Ai, que peninha. Pequenitinho aqui no... Eu não sou magra o suficiente. Ai, eu quero tanto perder peso e nunca dar certo. Ai, gente. Olha Deus falando. Olha Deus. Olha o que ficou de espreito. Olha o que ficou de espreito. É a outra coisa que a gente fala. Sim, mas... Estamos sempre escutando a pessoa errada. Alô. Luste nem. Escute o seu. Negativo. Nós sempre também usamos palavras negativas. Nós começamos a pensar negativo. Um pouco gris. Ah, eu estou ficando com os cabelos grisados. E, janeiro, não me engano. E quase todos os meses eu tenho que pintar de novo. Mas, eu acredito. Mas, eu creio. Eu acredito que o meu cabelo está completamente dunco e bonito. Eu ainda acredito que ele vai ficar bonito de novo. Eu creio. Eu tenho fé. E, eu sei, você é um pouco para o espelho. E, normalmente, eu vou lá usar o espelho de novo. Vou usar essa calça. Não, aqui está mais ou menos bonito. Até que a gente descobre... A fleca. Ai, está manchada. Ai, 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 ai. Vem, não é o clare da casa. Vem, não é o outro. Aí, você corre de novo lá no teu guarda-roupa. Vai procurar uma outra roupa. É, lhe, é só muito. Mas, tudo bem, mas... Olha, parece fácil. Mas, isso trabalha muito os seus pensamentos. Já. Ou, mas, já. Ou, o teu próprio coração. Ou, meu cabelo não fica. Ai, se meu cabelo não fica, não é o que eu quero. Muita, eu tenho que limpar. Eu não vou não ficar. Ou, talvez, um cabelo ainda é um bom. Às vezes, só faz colocar uma tiara. Um arco na cabeça e está tudo bem. E, às vezes, eu também fico pensando, poxa, eu gostaria tanto de de férias. E, às vezes, eu também fico pensando, poxa, eu gostaria tanto de de férias. Com as minhas amigas. E, todas as minhas amigas também precisam disso, porque todo mundo trabalha duro. Mas, não acontece, eu. De novo, trabalho o meu coração e o meu pensamento. E, o problema da circunstância é que está sempre direcionado à outra. E, eu posso dizer. Pois é, a proposta é, sabe? Eu posso dizer. Eu posso dizer. A pastora, eu posso dizer como eu falo. A pastora, eu posso dizer como eu falo. Eu sou uma antemática, hein? Eu sou um homem. A pastora fala tão bem, né? Eu gostaria de falar como a pastora fala. Mas, olha. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas, talvez, ela tenha muito mais experiência do que a que eu tenho. Não vai. Eu dou todas as minhas maneiras. Cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Ela faz a maneira dela, eu faço a minha maneira. E nós podemos nos preencher, nos ajudar. E, cada um de nós, temos algo a oferecer ao outro. E, cada um de nós, temos algo a oferecer ao outro. Nós vamos seguir. Então, o que é que nós temos que fazer? Os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos. Nós pensamos assim de nós mesmos. Mas, quando Deus pensa sobre você, Ele pensa muito na ela. Cada vez que Ele olha para você, Ele vê talentos. Talvez talentos que vocês nem saibam que vocês tenham. E eu me descubro cada vez mais. E é uma desafio, um desafio, todos os dias. E fala para o Senhor revelar isso para você. O Senhor conhece o nosso valor. Ele sabe que nós temos valor. Ele chama meus queridos filhinhos. Vocês são as minhas filhas amadas. Vocês são mulheres maravilhosas. Uau! 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 Você tem que deixar isso... Uau! Você tem que fazer para que seja mais alto que os homens. Uau! 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 Nós não temos que fazer a nossa maneira. Nós temos que fazer a maneira que Deus quer fazer. Uau! 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 A Bíblia nos dá encargos. Ele diz, Gai zulte verheugen por o aangezito de Deus. Que a beleza do Senhor formosei o roxo. Nós temos que... Nós temos que rir. Mas Deus quer isso. Porque o Senhor espera o nosso sorriso. E se o Senhor realmente morre em nós, e Ele tomou conta do nosso coração, nós vamos refletir isso. Como é que nós podemos sentar assim? Não pode. Nós realizamos soms não como Deus verdadeiro é. Às vezes a nossa ficha não cai em relação a quem Deus realmente é. Seja sempre feliz e abençoado. Ter sorte de beijo. Pastora, eu amo você. Essa pastora, ela é um coração feliz. Ela me traz isso como testemunha. Eu olho para ela e vejo que ela é feliz. Se você é um pouco difícil ou um pouco onzeker, eu vejo que ela é feliz. E às vezes, né, se eu até me sinto um pouco insegura, eu olho para Samar e eu falo... Ela faz eu me soltar. Então siga o exemplo dela. Então siga o exemplo dela. Agora com muito prazer. É maravilhoso quando nós podemos servir ao Senhor e nós servirmos aos outros. É verdade. O Senhor sempre te diz, seja sempre feliz. Não é uma vez ou outra, é sempre o Senhor te convida a ser feliz. Então nós temos que começar a administrar o que nos faz felizes. Se eu estou passando por um momento ruim, eu leio a palavra... Eu fico feliz. É como se o meu amado está falando comigo. E nós somos muito bonitos. Se o Senhor te diz que você é linda, então nós temos que nos ver como está essa boneca. E nós temos que nos ver como está essa boneca. Até mesmo se eu sou careca, se eu estou ficando careca, eu posso me lembrar que a palavra me diz que o Senhor é uma pessoa linda do jeito que eu sou. Se nós colocamos um cordão ou alguma joia, nós temos que lembrar sempre que o Senhor está falando do seu dentro. É o seu dentro que tem que caber de Deus. Quando nós nos vestimos em amor, com amizade, amigável. Nós temos que andar nesse caminho. Seus sapatos. Quando eu caos os meus sapatos, eu tenho que me lembrar que eu tenho que andar, e me lembrar que eu tenho que ir em supermercados. E eu tenho que ir em supermercados. E eu tenho que ir em supermercados. E tem um carro que está cheio bem antes de mim. Eu não sou como o mundo. Eu não sei como eu sou. Você sabe como eu fico? Não, 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 não. Você sabe como eu fico? Você sabe como eu fico? Eu não sou como eu fico. Quando eu fico em supermercados, eu fico em supermercados. Você sabe como eu fico em supermercados. Você tem que mudar as situações. Veja a maneira que Deus vê. E se você coloca o cinto, você aperta. seu sentimento ao nível de Deus. E não deixe mais nada entrar. Até aí. Não deixe cair. Nós temos que treinar. Nós, Nederlanders, eu me sinto um pouco assim, de ter que falar dessa maneira. As pessoas nos conhecem porque nós somos um povo muito crítico. Eles não cumprimentam, né? Faz o que você quiser fazer e você já está fazendo a sua parte. Mas nós somos outros. Somos uma outra maneira. Nós temos Jesus. Nós conhecemos Jesus. Amém? Nós não somos brasileiros. Nós não somos holandeses. Nós somos a geração do céu. Amém? Traga de verdade. Vista-se da verdade. Wande em geloço. Ante pela fé. Besliste do coração de Deus. Quando você tome decisões, tome decisões segundo o coração de Deus. O que diz a palavra? Traga de verdade. Vista-se. Para o Senhor, sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia sobre a insegurança. Como é que a Bíblia sobre a insegurança? Se você se sente inseguro, procura na palavra. Busque a palavra sobre insegurança. Onde o Senhor fala sobre a insegurança na Bíblia? Busque isso que você tiver. Abre com a aula. Elia tem um burnout. Elia teve um nervous breakdown. Ela teve um excesso de stress. Eu tenho devagar. E eu aprendi com isso. Eu também já passei por isso. E sabe o que é um burnout? Um stress? Você quer fazer muito e quer fazer perfeito. Mas Deus não quer isso. Mas não é isso que Deus espera de você. Eu tive que aprender a me perdoar a Deus. Eu não estava no nível de Deus. Eu não estava em balança. Eu estava fora de balança. Eu não estava em balança. E aí você fica fora de balança. Você se estressa. E quando nós queremos fazer algo para Deus. Nós devemos estar no mesmo nível que o Senhor. Algumas pessoas falam, ah, ele fala bonito. E eu digo, leia o que está na palavra. Leia o que está na palavra. E aí você vai ter o que está na palavra. Nós temos que puxar, buscar a palavra para nós. Todos os dias nós devemos nos revestir da palavra. Nos vestir da palavra. E as pessoas escutam muitas vezes. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Mas a palavra, ela é cura para a sua alma. É cura para o teu coração. Quando você vai de compras, para comprar roupa. Tem sempre aquelas promoções maravilhosas. Que nós amamos. Boas mulheres. Qual mulher que não gosta de uma promoção? Mas às vezes, eu vou colocar assim na cabeça. Mas às vezes, eu vou colocar assim na cabeça. Então, se nós falamos da limpeza que tem que ser feita dentro de nós. Nós temos que fazer essas limpezas das nossas vidas. O inimigo das nossas armas, o satanás, ele me deixou de fora. Por muitos anos. Ele roubou muitas coisas de mim. E sabe qual é o pior de tudo? A minha ficha não caiu. E às vezes, acontece com todos, né? Que você continua vivendo e a tua ficha não cai. Da circunstância que está acontecendo com você. Mas há um tempo depois, o senhor me levou a ver. Traz de volta. Pega de volta. E eu digo para vocês, pegue de volta. Eu também tenho um espelho. Mas já fizeram. E eu trouxe outra coisa. E eu não tive tempo, senão eu teria comprado um para cada uma de vocês. Desculpe. Mas eu vou dar para a pastora. Como exemplo. E eu sei que vai ficar muito bonito. E eu trouxe pintura, tinta. E o objetivo também, se eu pudesse ter o tempo, é que cada um pintasse a si mesmo. Porque na América, eles dizem, se um bar precisa pintar, pegue-a. Na América, fala assim, se um escutinha... Sabe aquela casinha da bagunça? Se aquela casinha da bagunça precisa ser pintada, ela tem que ser pintada. Se nós temos o brilho do senhor dentro de nós... E a glória. Nós tratamos isso de nosso coração. Então nós temos que... Com certeza vai brilhar algo do nosso coração. Mas se existem coisas dentro de nós que ainda precisam de mudanças... Nós não podemos brilhar com o total, com o potencial total. Então eu digo, neem me maar even em gedachten mee, como exemplo. Como exemplo, se eu tivesse dado a cada um um quadro como esse e tinta para pintar... Eu gostaria que você tomasse um tempo para pensar... Sem olhar para o outro... Como está o meu coração com Deus? Como está o meu coração com Deus? Como nós recebemos com o espelho. E como Deus faria com o vídeo que nós vimos? Como vemos, como nós vemos os nossos corações. E quando o Senhor vê que Ele te deixa ver a tua pintura e a pintura de... Com certeza será brilhante, maravilhoso. Nós temos que buscar a face de Deus continuamente. Nós temos que saber quem nós somos como mulheres. Amém? Se você teve esse encontro com Deus... Se você teve esse encontro com Deus... Assim como o Isaías o teve... Quando Ele desceu do monte... Ele brilhava, o ojo dele brilhava... E por quê? Porque Ele teve um encontro com Deus. Quando nós lemos a palavra, nós temos um encontro com Deus. E nós podemos também dizer... Senhor, eu não penso tão bonito sobre mim mesma. Eu não sinto que eu tenho valor o suficiente. Eu não sinto que eu sou amado o suficiente. Ou o que as pessoas pensam de mim, os meus amigos, os meus vizinhos. Leia a palavra. E nele-a para você. E isso é uma escolha. E dê-a a existência na tua vida. Isso é uma escolha. E dê-a, Senhor, eu quero... Eu quero ser amado. Senhor, eu escolho ser amado. Eu escolho ter valor. Traz essa palavra existência na tua vida através da palavra de Deus. O nosso lado de fora, ele reflete o que nós somos por dentro. Como que o Senhor pinta você nesse quadro que nós acabamos aí de receber com a missa. Eu vejo que Ele é um custoável e um liefde. Lembre-se que o preço que o Senhor pagou é um preço que nós jamais vamos saber. Quão precioso nós somos. E se você tem dúvida sobre o que você é por dentro. Ou se você tem dúvida sobre os seus cabelos, sobre a sua roupa. Fale a uma amiga. E deixe a sua amiga falar para você como que ela vê você. E deixe a sua amiga falar para você como que ela vê você. E aí você vai ganhar entorajamento. Mas acima de tudo, aprenda a conhecer quem é o Senhor, o que Ele é. E o que Ele será em você. Amém. 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 Amém.